Essa é a terceira parte da videoaula que ensina a criação de um cupcake, na aula anterior nós paramos aqui, já temos a forma pronta e começamos a trabalhar no bolinho, só que essa textura não está tão agradável assim, então a gente vai tentar mexer um pouco mais nela para deixá-la um pouco mais crível, então vamos lá, a primeira coisa a ser feita é tirar um pouco do specular, porque realmente o bolo não brilha, pelo menos esse bolinho do cupcake está aqui na referência, vocês veem que ele tem baixíssimo brilho, então voltemos a ele, onde está 30 e 30 eu vou deixar 10 por 10, que é quase nada, renderize, perceba que ele já melhorou um pouco, mas a sua textura ainda não está de bolinho, não está como deve ser, então vamos trabalhar um pouco mais nela, entre aqui na linha de bump, celular, correto? nós vamos alterar essas duas cores, que é a cor de primeiro e segundo plano, onde está branco deixa preto, e onde está preto deixa branco. isso corresponde ao alto e baixo relevo, sacou? agora, renderize, não deu para perceber muita diferença, tem mais algumas coisas para se mexer aqui, aqui embaixo nós temos cell características, as características da célula que nós estamos trabalhando aí, por padrão ele vem como circular, nós temos uma opção chamada chips, clique em chips e renderize, perceba que ele já ficou mais fractado, ele ficou um pouco mais crível assim na minha opinião, e temos também o fractal, selecione o fractal e renderize, então dá uma leve diferença, o circular na minha opinião é aquele que menos legal está, deixa então em chips, eu gostei de chips, desabilita aqui o fractal, ou deixa muito habilitado, eu não percebi tanta diferença entre eles, o size está como 5, vamos ver o que que esse size faz, coloque ele como 50 por exemplo, renderize, então perceba que o tamanho dos defeitos do bolo aí, ele ficou muito grande com 50 aliás, bot 10, renderize, desabilite fractal, fractal, acho que não está legal mesmo, está vendo, parece uns gominho chocolate assim, 10 também é muita coisa, vamos mexer nesse spread para ver o que ele faz, deixa o spread como 5, renderize, então percebemos que o spread tem que ser baixo, 0,5 ele faz muitas interações aqui na forma, se eu deixar como 0,1, o que será que acontece, assim ó, então a gente tem essas opções aí, não ficou bom também, 0,5, ele tem esse bump smoothness, renderize, e agora aumente os valores de bump smoothness, 0,8 por exemplo, então ele fica um pouco mais suave, não agradou, evidentemente, só quero diminuir o size mesmo, estava 0,5 ou era 5, eu não lembro, hum, olha aqui a texturinha do bolo, ficou muito melhor, então crio eu que estava com 5, não estava agradando, certo, deixamos 0,5 no size, aí fica bem pequenininho, então olha só, agora sim parece um bolinho, volte na referência, embora essa referência seja mais clara um pouco, se bem que a gente vai trabalhar luzes depois, com as luzes vai ficar melhor, renderize, tirar um render assim, está começando a tomar uma cara mesmo assim, está começando a ficar legal, então olha só, temos o bolinho aí, caso você ainda queira dar um efeito a mais no bolinho, você duplica isso aqui para o displacement, arrasta para o displacement, deixa como instance, instância mesmo né, onde está 30, deixa uns 10 aqui, está vendo que ele ficou meio deformado aqui né, então ele fica meio detonadinho também, renderize, ficou meio quadrado né, eu não gostei, aumente isso aqui para 50, renderize, quanto mais se aumenta mais detonado fica, e essa não é a intenção, então desabilite o displacement, ele não está nos ajudando nesse caso, só assim já está bom, agora eu vou clicar em select and move, clica aqui, clica em select and uniform scale, aumenta um pouco o tamanho do bolinho, vocês estão vendo que a gente aumenta e ele às vezes atravessa aqui né, então tem que tomar cuidado com isso aí, seleciona tanto o bolinho como a capinha, segurando o control né, capinha não, a forminha, porque ele está atravessando o chão, tira um render aí, olha lá o bolinho, beleza? Então já temos duas partes prontas, de acordo com a referência falta uma parte aí, essa parte criou que vai dar um pouco mais de trabalho cara, mas, vamos lá, sempre guerreiro, não pode parar, vamos analisar dessa forma, eu acho, assim, a gente não vai fazer exatamente igual, 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 igual não vai ficar, porque seria um tutorial de muitas horas, ia dar muito trabalho, mas eu vou ensinar o princípio disso, né, nós faremos o princípio disso aí que já vai nos auxiliar, já vai ser uma coisa positiva, então vamos lá, tive uma ideia aqui, se não der certo a gente apaga e refaz, né, porque já falei pra vocês outras vezes que o tutorial é assim, né, a gente faz o que vem na cabeça na hora, e assim vamos fazer, vamos, tá, não deu certo, apaga, faz de novo, e assim vai, bem, eu vou vir aqui em Shapes, no Shapes eu vou clicar em Start, vou desenhar uma estrela aqui, pela vista top, ó, quando você termina de desenhar a estrela, você tem a opção de, né, jogar pra dentro, tipo estrela de xerife, jogar pra fora e tal, eu vou deixar algo mais ou menos assim, ó, pronto, vocês podem escolher o número de pontas que vai ter, eu vou tentar trabalhar com algo em torno de 6 a 8 pontos, ó, 6 ficou pouco, vou deixar 8 pontos, 8 tá bom, talvez vocês podem tá já sacando aí que eu vou querer fazer, ó, então eu tenho ela aqui, eu vou aplicar o modificador chamado Extrude, ah, moleque, então eu vou apertando o E até chegar em Extrude, extrudou, tá vendo? Agora eu vou mexer no Amount, aperte F4, vocês vão entender por que depois. Tá vendo, ó, nós apertando F4, nós podemos ver os segmentos, eu vou criar, deixa eu tentar criar alguma coisa assim em torno de 10 segmentos, e o Amount eu vou deixar relativamente grande, ó, que vai ser o nosso Amount. Terminou isso, vamos pro teste, botão direito, converte to editable poly, habilite o Nerms, ainda não ficou como eu gostaria, vou ter que fazer um, uma parada aqui, ah, clique aqui em Add, clique neste Add, pule, este Add, pule um, pule um, pule um, sempre pulando um, tá chegando, pule um, pule um, pule um, beleza. Clique em Loop, selecionou toda a extensão dos Adds, agora vocês vão clicar em Extrude, aqui no botão Extrude, clique em um dos Adds, segure e arraste, ele vai levar pra dentro. Beleza, agora habilita Nerms, tá vendo que ele, ele foi um pouco pra dentro, ó, deixa eu desabilitar aqui o F4, ó, então percebe que ele tem, né, umas paradas que são mais fundas, assim como na referência, tá vendo, ele entra mais, só que aqui não pode ser arredondado, porque o sorvete que sai da massa, né, aliás, a massa que sai do, daquele negócio de confeiteiro lá, que esqueci o nome, ela tem essas pontas, ela, tipo, tem uma ponta de estrela mesmo. Então o que eu tenho que fazer, eu tenho que virar aqui, e eu tenho que puxar um pouco mais, vou apertar a T de Top, que é melhor, beleza, vou fazer essa seleção aqui, assim, acho que fazer um por um é melhor, eu vou puxar um pouco mais, tá vendo, ele vai ficar pontudo, não precisa ficar perfeito, que é só a massa, né, a massa não tem esse problema, então vai puxando aí, tá boa, lembrando que, como eu tô vendo pelo Top, eu tô selecionando e todos os vértices na extensão do corpo aí do objeto estão sendo puxados, tá vendo, agora eu desabilito aqui, né, o vertex clicando no editable poly, eu vou diminuir isso bastante assim, olha só, e aí no eixo Z eu vou levar pra cima, beleza? Aí, as pontas do objeto, elas são um pouco diferentes aí, né, tem que selecionar aqui a ponta, né, cliquei em editable, aliás, cliquei em polygon, e a ponta eu puxo um pouco pra cima, e aí eu vou select any uniform scale na ponta, se você perceber, tá vendo a ponta, ela vai afinando, então eu afino a ponta, assim como a referência nos mostra. Eu tenho aqui os 10 segmentos iniciais que eu dei no corpo, e com base nesses segmentos, eu vou puxar aqui embaixo também pra ficar certinho, com base nesses segmentos, eu vou ter que dar uma entortada aí nessa geometria, peg select any uniform scale, vou diminuindo, leve um pouco pra cima, pronto, ó, tem uma massa aí já. Vamos criar a cor da massa, essa é a mesma cor aqui da forminha, então eu vou pegar aqui um novo slot, vou chamar de massa, para ele eu vou abrir aqui o bling e vou escolher translucent shader, esse translucent shader é um shader translúcido, eu já expliquei sobre ele também, vocês podem dar uma olhada lá então, nas aulas sobre editor de materiais, né, não vou ficar repetindo aqui, senão a gente perde muito tempo, eu vou escolher aqui, clicar aqui no conta gotas, vou clicar aqui no fundinho, ó, já pegou o mesmo rosa, dá ok, vocês viram, né, eu clique, eu vou voltar aqui, eu fui clicar aqui na cor do material, aí aqui tem um conta gotas, isso aqui eu já ensinei também no editor de materiais, clica no conta gotas e clica no rosa do, da forminha, que eu tô chamando de capinha, e aí ele vai te dar o mesmo rosa, estão vendo, vocês tem um rosa aí parecido, clica em ok, e aí aplica o material e habilita showstandermap and viewport, ele não tá mostrando esse shader porque é um shader diferenciado, né, ele só vai receber essa translucência quando você jogar uma luz sobre ele, se você quiser fazer um pequeno teste aí, renderize, ó, não tá, não tá legal não, comi bola aqui, aqui ele aparece rosa, tem que configurar mais, tá vendo esse filter color, mexe no filter color color aqui, translucent CLR, vamos mexer aqui também, renderize, não tá respondendo, eu vou colocar uma luz na cena só pra ver se ele responde, senão a gente escolhe outro material, depois a gente explora mais aí o translucent, clique em standard, a luz aqui, né, então cliquei em lights, standard, criar uma omni mesmo, clica aqui na tela, clica bota essa omni pra cima, vamos ver se ele vai botar o omni mais perto dele, tá muito longe, vamos ver como que ele vai reagir essa luz, né, então olha só, vou puxar ele aqui pro plane, a omni tá na cena, legal, vou pegar um render aqui assim, vamos ver, ó, realmente não tá reagindo como eu gostaria, então depois a gente vai, é, esplanar aí com mais detalhes esse shader, que é um shader basic, né, não é mental ray nem viray nem nada, é um shader basic, que ainda tá ficando cinza, e não é o nosso objetivo, na verdade eu acabei de me ligar, eu tô comendo bola, eu não apliquei esse shader na forma, por isso que fica com cinza, que é a cor base, né, agora eu apliquei, então olha só, tá aí tá o shader, é, aqui eu acabei mexendo, é, nesse translucent, CLR deixa preto mesmo, e esse filter color deixa meio acinzentado, aproxime aqui da massa, renderize, beleza, a gente vai mexendo nisso depois, é, mas a luz da cena, vou deixar pra fazer a iluminação no final, e agora eu tenho que dar forma a esse sorvete aí, analisando a referência, lembrando que não vai ficar idêntico, eu já falei isso pra vocês, mas vai ficar o mais próximo possível aí, beleza, vamos lá, existem outras formas também de se fazer isso, mas a gente vai fazer dessa forma aqui, que no meu entendimento é a mais compreensível aí, se a gente for usar alguns recursos que ainda não foram explicados, pode causar algum tipo de dúvida, se bem que a dúvida sempre surge, né, mas vamos fazer dessa forma, bom, o que a gente tem que fazer agora é entortar isso aí, como eu havia dito, né, a gente vai fazer ele dar voltas e voltas e voltas, até ficar do jeito que a gente deseja, porém, a nossa aula já está chegando aos 15 minutos, é o tempo que nós temos, como já foi dito, e na próxima aula a gente vai fazer essa parte aí, olha só o bolinho aí, cupcake, certo? Então essa aula aqui eu dou por encerrada, e espero vocês na próxima videoaula, um grande abraço e até!